Eu briguei com a Fiel, ela estava nervosinha Rolou um comentário que eu fiquei com a sua amiga Mas isso não é verdade, eu não vou me render Você só vai dar valor no dia que me perder Mas os parceiros derram um sol Parte o mandelão, já abri minha garagem Porque meu foguetão, agora tu se lamenta Não adianta não, vou cantar pra minha favela O meu novo som é porque o baile tá bom, 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 bom O baile tá bom, 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 bom O baile tá bom, 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 bom Tu não deu valor então, o baile tá bom Eu briguei com a Fiel, ela estava nervosinha Rolou um comentário que eu fiquei com a sua amiga Mas isso não é verdade, eu não vou me render Você só vai dar valor no dia que me perder Mas os parceiros derram um sol Parte o mandelão, já abri minha garagem Porque meu foguetão, agora tu se lamenta Não adianta não, vou cantar pra minha favela O meu novo som é porque o baile tá bom, 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 bom O baile tá bom, 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 bom O baile tá bom, 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 bom Tu não deu valor então, o baile tá bom Ela me mandou mensagem pelo WhatsApp Perguntou como é que eu tava Disse que tava com saudade Agora eu chutei o balde Tô de copa na mão Tô junto com o DJ Ruivo Porque o bagulho tá bom, vai O baile tá bom, 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 bom O baile tá bom, bom, bom O baile tá bom, bom, bom Tu não deu valor então, o baile tá bom O baile tá bom, 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 bom O baile tá bom, bom, bom